Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e tamo começando o nosso oitavo episódio da nossa série Upan Dunk Night. Pra gente iniciar esse vídeo, eu decidi testar uma hunt nova que fica ao nordeste de Edron. Lá, as únicas coisas que vocês vão precisar levar é algumas foods e mana. A mana a gente vai usar como cura e como ataque. Aqui como vocês podem ver a entrada da hunt é só descer esses buracos e vocês já vão encontrar alguns skeletons e alguns goals. É interessante que vocês matem todos os goals e todos os skeletons porque os skeletons caem o pelvis bone que tá valendo uma graninha. E os goals caem Life Ring e Brown Piece of Cloth. Que vocês conseguem vender no marketing a uns 300gp. E o Life Ring vocês vão usar em quase todas as antes que a gente for a partir desse level. Aqui a gente vai encontrar também Gárgulas, Crypt e Múmias. As Múmias dropam um item chamado Flash Offering Embalming Fluid. Esses itens vocês podem vender até por uns 500gp ou 1k, depende do mundo. Mas eu recomendo guardar porque a gente vai usar ele um pouco mais pra frente. Aqui a gente já desceu pro segundo andar onde a gente vai encontrar uns bichos um pouco mais fortes. Como Demon Skeletons e Blue Jeans. Mas não apresenta perigo nenhum. O Blue Jeans sempre vai ser em 1 em 1. O único problema é que ele deixa a gente bêbado e ele dá ataque de fogo. Que a gente não tem defesa contra isso. Porém é bem tranquilo. Não corre risco nenhum. Eu dei uma rodada nessa caverna toda. Até que eu vi que chegou outro player e eu decidi sair. E mesmo com o player matando meus bichos eu consegui fazer mais ou menos um 130k. Depois disso eu fui lá pra Port Hope e eu decidi testar outra hunt. Que era a hunt de corins. A hunt fica nesse lugar aí que eu tô mostrando pra vocês. Nesse buraco. E aqui a gente vai encontrar alguns corins. Que eles dão uma rispé até que legal. Eu fiquei bem surpreso porque eu não conhecia essa hunt. Aqui vocês não precisam trazer foods. Porque eles já caem bastante comida. E aqui dá pra lurar entre 3 a 4 corins. Ficar atacando Esori. E que vocês vão upar bem rápido. Eu achei bem interessante essa rispé aqui. Eu fiquei aqui por volta de uma meia hora. E eu consegui fazer 160k hora. Eu achei uma rispé bem legal. E aqui eu peguei o level 47. Depois de pegar o level 47 eu dei mais uma rodada na cave. Pra conhecer melhor. E aí como vocês podem ver. Eu já tava batendo quase 160k hora. Isso que eu tava conhecendo a hunt. Então acredito que aí vocês consigam fazer até uns 200k hora. Se rodar bem certinho. Depois disso eu decidi ir lá pros crocodiles. Terminar o nosso bestiary. Que tinha que matar apenas 500k. E como eu já tinha feito uma task. Faltava apenas matar 200k. Depois disso eu fui lá pros minotauros. E lá eu peguei o nosso level 48k. Level 48k eu já tinha matado mais ou menos uns 1600 minotauros. Então a gente ainda tinha muita caminhada pela frente aí. Pra gente conseguir o nosso objetivo que é 5 mil. E lembra do vídeo passado em que a gente fez uma quest. Que era de um evento que tava tendo no Tibia. Então nesse momento eu vim pegar as recompensas. E as recompensas eram 25 midnight shards. E os midnight shards servem pra gente trocar com o NPC. Que esse NPC dá experiência pra gente. Então depois de trocar os midnight shards. A gente pega quase level 51. E aqui como vocês podem ver. Eu peguei o level 51. Porque eu decidi nessa caverna. Além de pegar o level 51. Pra ver se a gente matava esses forest fury. E dopava algum item que vale 5k. Acabou que a gente dropou apenas um item. E depois disso como a gente já tava level 51. Eu decidi fazer a black knight quest. Que dá pra gente o chrome armor. E o chrome shield. A quest é bem fácil fazer. Eu recomendo que quando pegar level 50. Já faz a quest direto. Nem pensa. Essa quest é muito fácil. Não tem perigo nenhum. E o black knight vocês não precisam nem matar ele. Se vocês não quiserem. Dá pra passar reto. Aí é uma chavezinha que eu peguei. Porque tem essa porta. Que vocês vão precisar dessa chave pra vocês abrirem. Eu vou mostrar aí o caminho do black knight. É um caminho bem fácil. E os únicos bichos que vocês vão encontrar no caminho. Que pode apresentar perigo. É Bonelord e Wyvern. Que nessa faixa de level. Não é perigo nenhum. Qualquer level 50 consegue enfrentar esses dois bichos. Mas como a gente só queria ir pra quest. Eu nem matei nenhum bicho. Eu acabei correndo rápido. Essa é a porta que vocês precisam do teu level 50 pra passar. Aí eu passei. Como vocês podem ver tem uma Wyvern. Eu passei direto no portal. Matei os Bonelords. Pra eles não ficarem. Summonando o bicho. E quebrando a nossa defesa. E aí tá. A gente batalhando contra o black knight. Sinceramente. Eu pensei que ele fosse um pouco mais fácil. Eu tive que gastar algumas potes pra matar ele. Mas. Eu achei que valia a pena matar. Pela diversão. E também. Porque ele pode dropar a Baw. A Baw na maioria dos mundos tava valendo mais ou menos uns 30k. Nesse caso a gente não teve sorte. É só clicar nessas duas armas. Que a gente dropou os dois itens que nós viemos buscar. Depois disso eu decidi voltar lá pros Minotauros. E lá. Eu consegui pegar o nosso level 52. Pegando o level 52. Então. Nesse momento a gente já tinha matado quase 4 mil Minotauros. E depois de matar toda essa quantidade. Eu não aguentava mais. Então. Eu decidi voltar pro DP de Darasha. Por que que eu decidi voltar pro DP de Darasha? Porque cada personagem pode usar 40 Midnight Shards. E como eu tinha ganhado só 25. Eu decidi comprar mais 15 Midnight Shards. Pra gente gastar. E conseguir mais XP. Por que que eu tô com tanto Midnight Shards na Backpack? Porque nesse momento. Eu não sabia que o máximo era 40 por personagem. Aí eu fui trocar. Eu acabei conseguindo trocar só 15. Mas esses 15 já me possibilitou. Aí quase o level 55. E como a gente tava quase level 55. Eu decidi pegar o nosso level 55. Por que? Porque vai ter o nosso próximo upgrade de X. Que é o Vili X. Então eu voltei lá pros Minotauros. E peguei level 55. Nisso eu já tinha levado o Vili X na Backpack. E pronto. Aí está o nosso upgrade. Aí a gente já tinha matado uns 4.500 Minotauros. Depois disso eu decidi. Dar um upgrade na nossa montaria. Então eu vim nesse lugar aqui. Que tu pode vir a cada 7 dias tentar pegar o Lich. Que como é que faz pra pegar o Lich? Você vem nesse lugar aqui que é em Venore. E usa uma pá no SQM na nossa frente. E cara. Eu tive muita sorte. Eu peguei o Lich de primeira. Pra que que serve o Lich? Pra gente domar o Water Buffalo. Aí eu vou deixar o caminho. De onde fica os Water Buffalo. Mas caso você não queira a montaria. Você já tem uma montaria mais legal. Ou você queira o dinheiro. Esse item no Market. Estava valendo em média uns 30k. Então é uma boa dica pra você. Que é level 8. Ou é level baixo. Vem aqui a cada 7 dias. Que tem a chance de obter esse item. É bem fácil. Fora que matando esses bichos no caminho. Esses itens tem uns itens que valem a quase 2k. No Marketing. Então vale a pena eles saírem matando tudo. Aí a gente já tá quase chegando. Onde tem os Water Buffalo. E aí a gente já encontrou eles. Eu usei no primeiro Water Buffalo que eu achei. E cara. A gente tava com tanta sorte. Que a gente pegou de primeira. De primeira a gente conseguiu a montaria. E daí vocês devem estar me perguntando. O que que são esses baldes brilhando. Cheio de água. Aí na Backpack. É porque antes disso. Eu vim aqui tentar pegar o Crystal Wolf. Lembra quando eu falei pra guardar os flasks que caiam das múmias? É pra isso que a gente vai usar eles. Pra criar esses baldes encantados. Então pra criar esses baldes encantados. Você vai ter que comprar um balde. No NPC. E usar um flask daquele no balde. Então tu vai encantar o balde. Depois disso. É só tu encher eles com a água sagrada. Eu vou mostrar a água sagrada no final. Porque como eu tinha vindo aqui antes. E já tinha um player. Eu já tinha enchido os baldes. E tu vai pegando esses baldes cheios de água. E vai apagando o fogo. Não é sempre que aqui tá pegando fogo tá. Eu vou fazer um vídeo explicando bem certinho essa montaria. Então tu vai apagando fogo. Até aparecer esse Wolf de fogo aí. Então tu tem que levar ele até essa parte. Que é aqui que a gente vai encher os baldes de água. Com essa água aqui. E quando esse Wolf de fogo entrar nessa água. Ele vai se transformar em um Crystal Wolf. E lembra da nossa quest. Que a gente ficava indo tocar a lira pra um elfo. Lá em Abdendril. Quando a gente completa os 7 dias. Ele dá o Diapason. Que é esse item que a gente vai usar pra domar o Crystal Wolf. Caso vocês não queiram domar o Crystal Wolf. Dá pra vender também o Diapason. Pra uns 50 a 100k. Dependendo do mundo. Aí como vocês podem ver. A gente conseguiu domar o Crystal Wolf. Porque a gente nesse dia eu tava com uma sorte absurda. Que a gente conseguiu o Lich. A gente conseguiu domar o Crystal Wolf. E isso foi tudo de primeira. Cara. Esse dia aqui foi muito da hora. Depois disso eu voltei lá pros Minotauros. E lá eu peguei o nosso level 56. E nisso faltava apenas 500 Minotauros. Pra gente terminar a task. Porém. Eu decidi terminar a task no próximo vídeo. Pra gente já ter um conteúdo muito da hora a mais. E antes de encerrar o vídeo. Eu quero deixar um agradecimento e um salve. Pro Migulha Tataruga. Que ele veio falar comigo no chat. No privado. Falando que. Tinha gostado do meu vídeo da Doarven Legs. E tinha achado uma qualidade muito da hora. Falou que ia me ajudar a divulgar o vídeo. E que o vídeo ajudou ele a completar a quest. E eu achei muito da hora. Ele pediu um salve. Então aí. Tá salvado. É nóis rapaziada. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. E valeu.